Primeiramente o nome não é mais ele Por que que eu precisaria de uma família que nunca precisou de mim? Interessam só meus interesses, dinheiro e dinheiro, agora eu me tornei assim Claro que aceita sua proposta, me dando grana com disso, não importa Mesmo que uma criança acabe morta Caçador de recompensa, sem poder amaldiçoado Avisar pros caçadores que hoje vão ser caçados Até gosto do teu limite, ele vai ficar cansado Seu seis olhos desgastado, até que eu consiga matá-lo Não conseguiu me prescindir Melhor não baixar sua quadra, se não quer morrer aqui Achou que era missão cumprida, mas tudo era planejado Como que é perder a briga, nem sem poder amaldiçoado Nome seu não consigo lembrar Pode ficar tranquilo, te coloquei na defesa e vá Vou matar se sentindo Sei que sem te ver, tá atacado Tô começando a me lembrar Qual você faz isso? Um tiro ao que eu preciso Pra finalizar o jogo todo Eu tô aqui, não é possível Sim, é possível Porque eu matei Satoru Gojo Só basta pagar Até hoje não vê o amanhã Só me contratar Se quiser assassinar Já matador de recompensa Encontrar o amaldiçoado Avisar pros caçadores Que hoje vão ser caçados Só vai me ver chegar O anejei já sei de custo, então vou apanhar Mesmo sem alcançar O caçador de recompensa E amar a maldição Hoje o Senhor chegou o todo E a primeira missão Eu sou invisível pra vocês Claro que não me ouve chegar A falta desses poderes Faz cada sentido se aprimorar Quando te fracassasse Eu usasse Shikigami Com minhas mãos iria matá-lo Que sorte a sua, né? Quantas pessoas vocês dois tem Mas é irônico saber Que ambos Perderão as suas batalhas Pra um primata sem poder Missão cumprida Mas não pode ser Você tá vivo, eu ainda não consigo crer Agora eu vou ver Se você se garante todo no seu poder Essa dor, o coxa ainda vive Nossa revanche é o que nos aguarda A luta acabou, não só tá começando É hora de tirar o do que na sua cara Só fico satisfeito na primeira vez Minha talidade na sua torre Aguda o seu otário, eu conheço o astral E para que você faça mudar o resultado Sempre senti que se esconde algo Pelo meu orgulho cai de novo Vou conhecer o azul e vermelho Mas eu mocho Essa inquietação me fez realizar Que queria a sua morte pra me autoafirmar Por não me valorizar e os outros ao meu redor Esse opinião que eu tive só fez o meu fim pior Seu filho vai ser vendido daqui a um tempo Diferente de me trovado por poder possuar Te vendo no futuro Seu nome é Fujiguro E não sei nem Que sorte a sua Então, só basta pagar Até hoje não vê o amanhã Só me contratar Se quiser assassinar Caçador de recompensa Enquanto é maldiçoado Avisar pros caçadores Que hoje vão ser lançados Não vai me descegar O origem já sente Conjuntando a banhar Mesmo sem ousagem Caçador de recompensa Brama é a maldição Hoje sou Shikuru Toji É por essa missão